Olá, minhas preciosas! PMG GG, bonita! Hoje eu cheguei aqui na fábrica da Aero Moda. Gente, chegou a coleção incrível de inverno. Outono e inverno é com a Aero Moda. Aqui vamos ter calça flanelada, tamanho PMG GG. Vamos ter também G1, G2, G3. Olha como tá linda a vitrine! Bora conhecer? Bora mostrar tudo pra vocês. Fica ligadinha, Aero Moda enviando pra todo o Brasil um quarteirão de loja. Vem! E olha que novidade pra vocês, meus amores. A loja tá linda, showroom maravilhoso aqui pra você vir, conhecer. Olha, não, bateu um batonzinho na boca. Na Jontodoro, tá? Ah, já não tá, deixa ela lá. Fica mesmo o local do Shopping Total Braz, pertinho do Megapolo. Olha a entrada aqui do Megapolo também. Fácil, fácil, né? Então, bora conferir. Fica anêmica não dá, né? A loja lotada, a maior fábrica de t-shirt pra vocês. E agora chegou a coleção outono e inverno, com blusinhas maravilhosas, manga longa. Olha aí, aquelas básicas que a gente ama. Chegou também lançamento com capuz. Olha que incrível. Aqui, variante de 12, 15, 20. É esse valor, tá, meus amores? Pra vocês. E todas as calças cruz, 20 reais. Flaneladinha e PMG e GG, só 15 reais. É top, né? Então, bora conferir. Bom dia, bom dia, dona Rose. Bom dia, suas bonitas. Olha só, dona Rose, aqui pra atender a gente hoje. Aqui você vai chegar, vai escolhendo, né? Vai. Aqui aqueles self-sets, né? Chego. Não é de comer, meninas, mas é de ficar elegante, linda, maravilhosas, hein? A pessoa diz assim, ai, dona Rose, eu quero esse modelo. Você vai escolhendo aqui as peças, escolhe. E ela vai pegando, se for auto-atacada, a gente já pega todas as cores necessárias, né? Verdade, Jana. Aqui mesmo, uma tacada a partir de quantas peças? Aqui, sua bonita, você vindo na loja, você escolhe a quantidade que você quiser, seu bolso aguentar e você puder carregar. Olha aí, minha preciosa. Então, é atacado e varejo. Aqui você pode levar uma peça, duas peças, dez peças. É esse valor que a gente vai encontrar na vitrine. Justamente, Jana. Pra você que quer comprar no online, ela envia pra todo o Brasil. A loja aqui, a partir de trinta peças, fazemos envio, correio, transportadora, entregamos no ônibus também, né? Justamente. Ó, você chegou com o ônibus parado aqui, ou você não veio, fez as compras, a gente entrega lá pra vocês. Comodidade, né? Muito, muita, muita. E aí, é só vender, hein, bonitas? Gente, olha esse modelo, vão ter várias cores, viscolaica de qualidade, com tapuz. Esse tá quanto? Vinte reais, hein, bonitas? Loucura. Gente, vocês viram aqui que aqui, ó, todas as cores. Vamos ter regatinha, vamos ter baby look, vamos ter também aquela de nó. Olha a variedade pra vocês. A região do norte e nordeste, a gente envia peças pra vocês. E vamos ter verãozão com tudo aqui também. O ano inteiro, a gente não para, hein, meninas? Qual o horário de atendimento aqui, Dona Cruz? Dá sete da manhã até as dezesseis, hein, bonitas? De sete até dezesseis horas, de segunda à sexta. E sábado, o horário diferenciado? Dá sete da manhã até uma da tarde, tá? De sete até as treze horas. Olha, esse setor aqui é todo do Clus pra vocês. Então, vamos ter manga longa com estampas maravilhosas. Gente, estampa aqui é todo dia, chega novidade em estampa, tá? Ó, lançamento também básico, que a mulherada adora o básico. Verdade, verdade. Vamos ter também pra vocês. Aqui, manga longa no Clus, vai dar até os 54, mais ou menos? Isso, justamente, isso mesmo, Jana. Modelos, vinte reais. Tem de vinte e cinco também o manga longa, vinte e cinco, né, amiga? Manga longa, que é o Clus, né, bonitas? Vamos ter de vinte, vários modelos. Isso. E vamos ter esse aqui, ó, olha o básico, que lindo. Esse, maravilhoso. Tá vinte e cinco esse modelo aí, né? Vinte e cinco, isso. Ó, esse modelo de manga longa soltinho, vinte e cinco. Vinte e cinco. E olha a variante aqui pra vocês também. Vamos ter Poá, olha, esses modelos aqui, até o 54, que ele é bem soltinho. Olha aí pra vocês. Vai no Instagram da loja, que a gente tem foto com as modelos. Vocês vão verificar as estampas, chama também, pode chamar nesse zap, né? Chama, chama. Que a galera vai mandar, ó, chama nesse zap, que a galera manda o catálogo pra vocês, tá? Olha aí, personalizado, e vamos dar um giro aqui na loja. Aqui é a loja da João Teodoro, tá? A nossa oficial, mil quinhentos e nove é o número. E vamos lá pra o outro setor. Gente, a gente tem o setor aqui das menininhas, olha aí, doze reais, setores. É, esse aqui é tamanho único, né, dona Rosa? Isso. Vestindo até o quarenta e dois, tá, meninas? E vamos ter esses aqui, ó, quinze reais. Já é o setor que vai dar pra, tipo, a Jana, tá? Já o setor assim de quarenta e oito, já pra essa galerinha. Olha que bacana, quinze reais. E o plus, plus mesmo. Mesmo. Que vai dar até o cinquenta e quatro, né? Isso, Jana, é isso mesmo, Jana. E vamos ter as calças G1, G2, G3. Isso. Então, G1, G2, G3 dá uns cinquenta e seis, mais ou menos, né? De boa. Então, bora conferir que calça, leg, flaneladinha, né, aquele modelo? Também temos. Vinte reais, é loucura. Nosso patrão aqui é aquela fábrica pra você comprar novidade sempre. E olha só, com esse preço, gente, olha a qualidade. E olha só, com esse preço, gente, olha a qualidade. E olha só, com esse preço, gente, olha a qualidade. E aí